Música Belém desperta o paladar por seus pratos coloridos com sabores regionais. Em meio a misturas de temperos e culinária forte, a presença de uma fruta indispensável à mesa do paraense, o açaí. Um fruto que conquistou o mundo pelo sabor e suas vitaminas. De sabor delicioso, refrescante, rico em lipídios e vitamina E, o açaí é popular e está na boca de quase todo paraense. Que o diga Nazareno Alves, que construiu seu futuro por meio da fruta amazônica. Desde que Belém foi fundado, o paraense já se alimenta com açaí. Tudo que ele vai comer sempre tem que ter o açaí. E assim, minha família sempre se alimentou com açaí. Sempre os pratos que nós comíamos com, por exemplo, charque, pirarucu, frango, sempre tinham acompanhamento do açaí. Então isso me despertou a curiosidade. Eu vi que era uma cultura do povo de Belém se alimentar com açaí. E eu disse que um dia eu montaria um restaurante que o carro-chefe fosse o açaí. É comum em Belém as pessoas procurarem locais onde se encontra o alimento. Restaurantes como este atraem a cada dia mais clientes. Só aos domingos passam por aqui cerca de 500 pessoas, todas com o mesmo desejo. Tomar o açaí, fruta que saiu da região norte e conquistou o Brasil e o mundo. No cardápio diversificado, o tradicional açaí. Nossos pratos são frituras e a gente foi no Veiro Peso, comprou o pirarucu, comprou o charque, comprou o camarão e montou o cardápio. Mas foi muito simples, né? Na verdade, o que dá o toque final no nosso prato é o açaí. É o que agrega o valor, né? O que fica, é o nosso tempero principal, na verdade, é o açaí. É o complemento do açaí com os pratos. Entre os 20 pratos servidos aqui no restaurante, tem um que é o mais solicitado. A chapa mista paraense acompanhada de açaí. O Tomás, que é o chefe de cozinha, vai conversar com a gente e explicar melhor como é que é preparado esse prato. Bom, a nossa chapa mista paraense, ela é preparada assim. É o charque, escaldado, tirado sal, frito na própria gordura do charque. Daí ele vai com camarão rosa, carne de sol, que nós mesmos fabricamos aqui, certo? A salada mista e a batata frita, né? Pirarucu e o filhote frito. Bom, os clientes, o que eles mais... O que faz a chegar a esse ponto de pedir a nossa chapa mista é por causa do açaí, né? Sem o açaí, a chapa mista, parece que não tem aquele toque final, né? Além de chamar atenção por seu poder vitamínico, as cores do açaí, roxa e branco, também despertam interesse nos paladares mais exigentes. A bacaba é uma outra opção da mesma família das palmeiras. Degustar a culinária regional e ao mesmo tempo sentir o sabor do açaí, para muitos paraenses, é como ouvir música lírica e encontrar felicidade. Muito bom, muito bom, ótimo, eu recomendo. Observando que a ideia de unir os sabores de comida salgada ao doce do açaí tinha dado certo, Nazareno teve que investir em seu próprio setor de produção da fruta. Na cidade de Ponta de Pedra, na ilha do Marajó, a gente arrendou uma pequena propriedade, porque o açaí nos últimos cinco anos ficou muito, muito caro comprar açaí, porque o açaí hoje em dia está muito cobiçado, tanto no mercado nacional, no mercado internacional, e a gente já procurou fazer algum arrendamento dos açaizais para ter um preço mais competitivo, né? Nessa data especial de hoje, aniversário de Belém, essa fruta tão paraense não poderia deixar de fazer parte de uma história que reflete o verde da Amazônia, o colorido da culinária e o roxo do nosso tradicional açaí. Durante a manhã de hoje, o aniversário de Belém foi um dos assuntos mais comentados na rede social Twitter. Internautas de todo o Brasil viram parabéns à cidade chegar no topo dos temas mais falados na rede. Belém também é uma cidade rica em arte e cultura. Neste sentido, o teatro se destaca por seu importante papel social em mostrar à sociedade os verdadeiros valores da arte. Venha seguindo o seu próprio inteiro. Uma arte que emociona. O teatro aqui no Pará surgiu por volta do século XVII como evangelização e entretenimento. É uma arte de crítica que retrata a realidade em que se insere. Com seu poder de fazer rir ou chorar, se enfurecer ou se apaixonar, o teatro tem importante papel social. O teatro é aquela emoção feita ao vivo, né? Ela impacta muito quando você vê. E é uma das artes mais críticas em relação à sociedade. A crítica é muito direta, é muito rápida. Então a sociedade se vê, se reconhece. Eu não acredito que o teatro mude o mundo, mas eu acho que é capaz de mudar uma pessoa. Então se você muda uma pessoa, já ajuda a mudar muita coisa. O teatro forma cidadãos, o teatro te dá disciplina. É um ofício muito exigente. Você vê isso nas oficinas que você faz. Então assim, a sociedade precisa do teatro. Porque uma arte não sobreviveria a mais de, sei lá, 4 mil ou 5 mil anos se não fosse necessária. Em Belém, a arte ganha diferentes feições. São muitos os grupos que, mesmo com pouco investimento, trabalham teatro de maneira séria e comprometida. Você vê grupos tradicionais como o Experiência, que fez 40 anos agora, o Cuíra, o Gruta, que fez 43 anos agora. Tem os Palácios dos Travadores, tem a Companhia Madalenas. No caso da Madalenas, tem o mais novo, uma companhia mais nova. Todo mundo fazendo teatro. Tem gente na terra firme, fazendo teatro sem nenhum apoio. Enfim, nós temos vários grupos atuando, coletivos de teatro que surgem, que abrem seus espaços. Porque também tem a questão do teatro, o espaço físico, que a gente pode falar. Então a produção vai bem. O teatro em Belém tem um grande potencial e com mais assistência, atrairia um número maior de turistas. Tem que ter fomento para a produção e o fomento para a circulação de espetáculos. Aí entra também a questão do espaço. A Belém, o município, não tem nenhuma casa de espetáculo sua. Não temos teatro municipal, não temos salas de espetáculos populares. Não temos nada em relação a isso. Então a gente sabe que a cultura faz uma dupla muito boa com o turismo. Então a gente também não tem nada para oferecer para o turismo em relação a isso, a não ser, claro, o que os próprios grupos fazem e divulgam e oferecem para o turismo. Um plano que pode sair do papel com alguns investimentos essenciais. Ter salas de espetáculo populares. Não precisam ser grandes salas. Salas até 300 pessoas, bem equipadas, embaixo que precisam. Está muito concentrado só no centro da cidade. Então o que precisava era exatamente isso. Ter uma política pública voltada para o teatro, seja para o fomento, seja para a circulação. Mas nós não temos nem salas de espetáculo, não temos nada. A arte se faz presente não só entre as paredes dos prédios. As ruas e as praças também são palcos para todo esse talento. Existe o teatro de rua e o teatro na rua. O teatro na rua é daqueles grupos que fazem porque não tem opção de prédio, prédio teatro. Então ele precisa fazer a sua arte e ele vai para a rua. E há grupos que fazem teatro de rua. Aquele teatro que é feito para a população de forma imediata, que você arma o seu palco ali e você vai para a rua. É importantíssimo isso. Neste aniversário de Belém, quem vive dessa arte deixa um recado especial. Para as autoridades, para pensarem um pouquinho, nós temos uma discussão aí sobre a pactuação do Sistema Nacional de Cultura, que prevê 1% do orçamento do município para a cultura. Então atenção senhores vereadores, prestem muita atenção no que vocês vão fazer, que há uma discussão na Câmara sobre isso. Vamos fazer esse pacto do Sistema Nacional de Cultura. E para o prefeito eu queria dizer, amem sua cidade como a população ama. Tenha um pouquinho mais de cuidado. E para a população, amem essa cidade, porque essa cidade é linda, tem muito potencial e precisa do nosso amor. A programação oficial de aniversário de Belém continua hoje à noite, a partir das 19h, na sede da Prefeitura no Palácio Antônio Lemos. Será entregue a medalha Francisco Caldeira Castelo Branco a 25 personalidades. E a partir das 19h30, no palco montado na Avenida Pedro Miranda, haverá shows com artistas locais e nacionais. O cenário musical no Pará sempre foi marcado pela mistura de cores e de ritmo. Hoje, os sons produzidos aqui têm ganhado espaço no mercado nacional e levado o nome de Belém do Pará para todos os cantos do país e do mundo. Música 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 Mistura de ritmos e experimentações sonoras e letras que caracterizam o povo paraense. Assim, é composta a música aqui no Estado. A nossa música é uma mistura, porque nós estamos em um ponto maravilhoso em termos geográficos. Temos uma influência muito forte do Caribe. Tivemos influência muito forte da Europa por conta dos navios que vinham para cá, as companhias que vinham para cá. Temos a música do índio também, que é muito forte, e toda a herança portuguesa também e africana que veio para cá. Então, imagina essa mistura toda feita aqui em Belém. Então, a nossa música tem muita salerosidade, nós temos muito balanço, gostamos muito de nos enfeitar como os índios também. E essa influência do Caribe em nós é muito intensa. No cenário musical paraense, são muitos os artistas. Nós estamos, inclusive, vivendo um momento que parece se empreste a uma explosão. Sabe aqueles pequenos segundos que o sujeito diz 3, 2, 1, aí aquele pouco segundo antes da explosão? É isso, nós temos uma cantora como a Gabi Amarantos, que é cotada com uma grande figura a explodir agora nesse ano de 2012. Nós temos o Felipe Cordeiro, que também está fazendo alguma coisa muito boa. E no caso, ele é respaldado pelo pai, que é o Manuel Cordeiro, que é uma grande figura local, um músico sensacional. Temos também a Luê, temos a Lia Sofia, são grandes cantoras, são lindas e fazem um tipo de música muito interessante de aparecer. Eu acho que nós estamos num momento muito bom, do ponto de vista do olhar do grande mercado para cá. E o que é mais incrível, sem a ajuda de ninguém, porque não houve movimentação do Estado para que isso acontecesse. Elas estão acontecendo, porque são brilhantes mesmo, porque tinham que acontecer. Sons que cada vez mais inserem-se no mercado nacional e levam com carinho o nome do Pará. O mercado está sempre pronto para ser realimentado por novidades e tal. Acho que nós temos condições amplas, se for um produto bem colocado, como está sendo feito com a Gabi Amarantos, eu acho que nós temos chance e se a Gabi aparece atrás dela, pode ir um monte de gente. A nossa prenda singela, que tem a cor azulada, oh, da bandeira da lua. E hoje à noite a TV Nazaré exibe um programa especial em comemoração ao aniversário de Belém. Acompanhe mais detalhes. Você terá a oportunidade de conferir um pouco da história e da cultura de Santa Maria de Belém do Grão-Pará, que completa 396 anos de fundação. Participam do programa várias personalidades, entre músicos, escritores, poetas, teatrólogos, pesquisadores e religiosos. Não perca o programa Vai ao Ar, às 9 da noite. E o Nazaré Notícias Especial de aniversário de Belém fica por aqui. Os nossos parabéns à cidade e até amanhã. E o Nazaré Notícias Especial de aniversário de Belém do Grão-Pará,